Capítulo 5 Minha nomeação como Cardeal Secretário de Estado É muito constrangido que me dedico a tocar nesse tema tão pessoal. Só o faço porque os fatos já se tornaram públicos há muito tempo e outros autores já os mencionaram, com mais ou menos pormenores. Acresce que, por indiscrição de um velho amigo, já foi impresso e divulgado o texto da carta particular que Sua Santidade se dignou enviar-me na ocasião. Por isso, julgo que não devo deixar de dar a conhecer eu mesmo o que realmente ocorreu, sobretudo tendo em conta que constitui uma prova característica do modo de agir de Pio X. Não será fácil para muita gente acreditar no que de fato aconteceu. Nos dois meses que transcorreram, desde o dia da eleição até a manhã em que me entregou o documento de minha nomeação, Pio X nunca me fez a menor insinuação sobre seus planos a respeito. Circulavam, então, os mais absurdos rumores acerca da pessoa que provavelmente seria designada pelo Santo Padre para o posto de Cardeal Secretário de Estado. Meu nome até apareceu na imprensa, creio que por mera casualidade, entre muitos nomes de possíveis candidatos. Mas, por razões evidentes, parecia lógico que Sua Santidade não estava cogitando no meu nome. Devo confessar com sinceridade que eu mesmo nem sequer cogitei nessa hipótese tão estranha e inverossímil. Nota do tradutor Ao nomear Monsenhor Merri Delval, seu secretário de Estado, São Pio X ouve por bem passar por cima de vários fatores contrários. Tenha-se presente que Monsenhor Merri Delval tinha na ocasião apenas 38 anos, sendo considerado incrivelmente jovem para o exercício daquelas altas funções. Era, ademais, estrangeiro e havia um costume firmemente consolidado de serem tais funções atribuídas a um eclesiástico italiano. Parentes próximos de Monsenhor Merri Delval possuíam postos importantes na diplomacia e na política espanholas. E isso também parecia apresentar obstáculo à sua nomeação. Transcorreram após a eleição algumas semanas de trabalho febril. Os pesados encargos das tarefas diárias nem me deixavam tempo para maiores reflexões e eu não via a hora de ser dispensado da responsabilidade enorme de um encargo provisório, o qual nenhuma pessoa razoável desejaria ver prolongado. Somente mais tarde soube que, durante esse período, o Santo Padre havia solicitado repetidas vezes a opinião de alguns dos mais destacados e experientes membros do Sacro Colégio sobre esse assunto e constantemente rezava para o bom encaminhamento do caso. Na manhã de domingo, 18 de outubro de 1903, despachei, como sempre, durante uma hora com sua santidade, tratando de vários assuntos. Quando me levantava para despedir-me, entregou-me um envelope algum tanto volumoso a mim dirigido com sua própria letra e disse distraidamente como que se referindo a algo que tinha esquecido. Ah, Monsenhor, isso é para vós. Em ocasiões anteriores, já havia procedido da mesma forma ao terminar nossas entrevistas e mais de uma vez me havia entregue grandes envelopes do gênero com um idêntico subscrito, contendo documentos que requeriam especial atenção. Não senti, por isso, nenhuma surpresa, nem dei importância excepcional ao fato. Coloquei o envelope entre os restantes papéis e respondi, Perfeitamente, Santo Padre, examinarei logo e amanhã falarei com vossa santidade. Ao atravessar a Lódia, rumo a meus aposentos, deteve-me o cardeal Moceni, o qual, suponho, havia conversado com o Papa antes de mim e já sabia de tudo o que estava para se passar. Sua iminência sempre demonstrara muita amizade e benevolência em relação a mim durante os oito anos que passei no Vaticano a serviço de Leão XIII e costumava tratar-me com familiaridade. Então, que notícias temos nessa manhã? Quem é que vai ser o novo cardeal secretário de Estado? Me perguntou com um modo franco e um tanto rude de costume. Vossa iminência pode estar certa de que não tenho a menor ideia. O Santo Padre nunca tratou desse assunto em minha presença, respondi. O cardeal inclinou um pouco a cabeça e logo voltou a erguê-la num gesto de surpresa. Como? Vinde comigo! exclamou quase bruscamente. seguiu até o seu escritório, fez-me sentar e começou a me assediar com perguntas, dizendo que lhe parecia impossível eu ainda não estar sabendo da decisão que sua santidade havia tomado. Voltei a insistir que nada de excepcional havia ocorrido durante minha audiência com o Papa, que nenhuma palavra havia sido dita sobre o futuro o cardeal secretário e que eu tinha me despedido como de costume com os meus papéis de despacho e um envelope com documentos para serem examinados depois. Um envelope? exclamou. Onde está ele? Por que não abris? Assim o fiz, lançando um rápido olhar na carta que havia dentro. Nem é preciso dizer que me senti um tanto atordoado e não pouco comovido ao ler o conteúdo. O velho cardeal me olhava com um sorriso compreensivo e me dava afetuosas batidas no ombro. Junto com a carta autografada do Papa, havia no envelope uma considerável quantia de dinheiro. Era o que tornava o envelope volumoso. Com bondade paternal, sua santidade desejava, sem dúvida, que eu aceitasse aquele presente, porque até então não recebera remuneração de espécie alguma. e também porque desejava contribuir para os gastos que me ocasionaria a nomeação. Assim dizia a carta Vaticano, 18 de outubro de 1903, a Monsenhor Rafael Merri Delval, pró-secretário de Estado. A opinião dos eminentes cardeais que vos escolheram como secretário do conclave, a amabilidade com que consististe em aceitar durante este tempo os encargos da secretaria de Estado e a escrupulosa fidelidade com que vos desempenhastes em tão delicado posto, me obrigam a vos rogar que aceiteis em caráter permanente o cargo de secretário de Estado. Por esse motivo e também para satisfazer a uma necessidade afetiva do meu próprio coração e dar-vos uma pequena prova de minha profunda gratidão no próximo consistório que com a ajuda de Deus se realizará no dia 9 de novembro terei o gosto de vos fazer cardeal da Santa Igreja Romana. Para vossa tranquilidade devo acrescentar que assim agindo cumpro o desejo da maioria dos cardeais que compartilham minha admiração pelas excelentes qualidades com que vos dotou o Senhor e com as quais por certo havereis de prestar assinalados serviços à Igreja. Com particular afeto vos concedo a bênção apostólica. Pio décimo Logo que me refiz da surpresa subi a ver o Santo Padre que me recebeu com particular carinho mas desde logo descartou com firmeza qualquer intento de me opor a sua resolução. Asegurou que a decisão fora tomada maduramente com plena deliberação e que eu devia inclinar-me diante da vontade de Deus como ele próprio o fizer em minha presença. Nota Segundo alguns autores São Pio décimo teria respondido ao Monsenhor Merrideuval com uma pontinha de humor repetindo as mesmas palavras que Monsenhor Merrideuval lhe dissera quando do conclave Coragem Eminense Capítulo 6 Pio décimo e a Grande Guerra Estou em condições de afirmar que repetidas vezes sua santidade previu a Grande Guerra na Europa muito tempo antes que a tormenta arrebentasse isso numa época em que pouquíssimas pessoas se é que houve alguma pelo menos que eu saiba se aventuraram a manifestar um vago temor de que mais cedo ou mais tarde a crescente hostilidade entre as nações traria como resultado inevitável uma guerra sangrenta com todas as suas terríveis consequências Já nos anos de 1911 e 1912 o Santo Padre com frequência me falava do conflito que se aproximava e mais de uma vez se exprimiu nesse sentido de modo quase alarmante Naqueles anos em diversas ocasiões quatro ou cinco vezes que me recorde ao entrar em seus aposentos para a audiência matinal das nove horas sua santidade iniciava a conversação com essa frase eminência as coisas vão mal em geral aquela hora o Papa já tinha examinado os jornais e o noticiário da noite anterior e antes de empreender o trabalho diário fazia o resumo da situação geral manifestando suas opiniões sobre o curso dos acontecimentos recordava situações históricas similares mencionando lições do passado que não haviam sido devidamente apreendidas mas sobretudo me fazia ver como por cima da sede insaciável das paixões humanas de modo permanente se fazia sentir a mão diretora da providência divina quando o Santo Padre falava desses assuntos estava em seus melhores momentos ele não tinha o hábito de dar palpites arriscando previsões formais por isso quando acontecia de ele me afirmar com tanta ênfase que as coisas iam mal eu naturalmente procurava descobrir a razão particular dessa impressão desfavorável recolhida na imprensa ou em outras fontes como várias outras vezes já tinha havido motivos semelhantes de alarme e nada mais grave acontecera eu então perguntava ao Santo Padre que fato específico lhe tinha especialmente chamado atenção e produzido aqueles receios as coisas vão mal respondia a grande guerra se aproxima não me refiro a esta guerra acrescentava na época da expedição italiana a Líbia e durante o conflito dos Balcãs não se trata desta guerra mas da grande guerra quem poderia na verdade negar a mera possibilidade de uma conflagração geral na Europa sem embargo eu me atrevia a insinuar-lhe que não parecia provável que essa conflagração se produzisse em futuro próximo que talvez ela fosse sendo adiada indefinidamente até mesmo evitada de todo em nossos dias porque os governos apesar de cometerem imprudências pareciam sempre vacilar antes de lançar o mundo numa aventura cujo desfecho seria imprevisível o Santo Padre depois de ouvir atentamente minhas observações de caráter um tanto otimista costumava levantar a mão como que em tom de advertência e me replicava com extraordinária gravidade eminência as coisas vão mal não passaremos de 1914 isso ocorreu repito várias vezes durante aqueles anos e recordo como ao retomar a meus aposentos meditava nas palavras de sua santidade eu me perguntava que motivos poderia ele ter para fixar de modo tão preciso o ano de 1914 como o da futura guerra e não encontrava resposta satisfatória para essa pergunta na época não falei a ninguém a respeito disso pois me parecia que eu tinha estrita obrigação de guardar exclusivamente para mim tais impressões do Santo Padre mas agora já não há razão para manter sigilosa essa notável profecia que repetidas vezes me fez o Santo Padre que a julguem os leitores é fora de dúvida que não se tratava apenas de uma ideia passageira já que a manifestou em minha presença repetidas vezes ela também é confirmada por outro testemunho que só recentemente me chegou ao conhecimento o doutor Bruno Chaves que durante vários anos foi representante diplomático do Brasil junto a Santa Sé deixou suas funções em 1913 o Papa Pio X sempre lhe demonstrara grande afeto e falava com ele em termos de grande confiança numa carta que me dirigiu de Pelotas onde reside com data de 24 de outubro de 1917 o doutor Chaves fez alusão a última audiência com o Santo Padre celebrada no dia 30 de maio de 1913 durante a qual sua santidade lhe disse sois feliz porque podeis regressar a vosso lar no Brasil não sereis testemunha da grande guerra mundial pensei me escreveu doutor Chaves que sua santidade estava se referindo aos Balcãs mas continuou dizendo que os Balcãs era apenas o começo de uma conflagração muito maior que não tinha meios de evitar e a qual não seria capaz de resistir transmiti os receios de sua santidade em caráter confidencial a alguns amigos brasileiros no mês de agosto do mesmo ano de 1913 12 meses depois tais receios se haviam convertido em triste e cruel realidade um outro fato parece ter relação com essa predição mais ou menos pela mesma época o Santo Padre estava passeando certo dia pelos jardins do Vaticano quando se deteve junto ao nicho de Nossa Senhora de Lourdes e exclamou em presença de Monsenhor Bressan seu capelão privado tenho muita pena do meu sucessor eu não verei mas é certo de que mas é mais do que certo de que a religio de populata está muito próximo nota trata-se de uma alusão às famosas profecias atribuídas a São Malaquias ano 1148 que teria indicado para cada papa futuro uma expressão latina que simbolizasse sua pessoa ou seu pontificado de acordo com tais profecias São Pio X era designado como Ignis Ardens isto é fogo ardente e seu sucessor seria religio de populata a religião desolada abandonada sem seguidores Capítulo 7 Características de Pio X O caráter amável de Pio X e a bondade de seu coração foram atestados por quantos tiveram algum contato com ele sendo todos unânimes em exaltar o que geralmente se designa com o nome de sua bondade isso por certo nada tem de estranho um aspecto tão destacado de sua personalidade não podia deixar de impressionar as mentes de tantos milhares de pessoas que se aproximaram dele durante os onze anos de seu pontificado sem falar nas que tinham sido objeto de sua inesgotável caridade e do seu suave zelo enquanto humilde sacerdote em Tombolo e Paroco em Salzano e das que o tinham conhecido intimamente quando trabalhou como chanceler do bispado de Treviso bispo de Mântua e cardeal patriarca de Veneza a essa paternal solicitude em todos os casos de sofrimento que tinha ocasião de conhecer devemos acrescentar a generosa ajuda de seu bom conselho até mesmo em questões que aparentemente só tinham importância para os diretamente interessados as generosas esmolas que dispensava tanto em público como em privado e por fim sua extrema delicadeza para com os sentimentos daqueles a quem favorecia por tudo isso compreende-se perfeitamente que jamais poderá ser esquecida a bondade de Pio X e porque tantas pessoas se limitam a exaltar só essa visível mostra de uma personalidade que tão autenticamente refletia o amor do divino mestre seria entretanto grave erro supor que tal característica de Pio X o retratasse por inteiro ou condensasse seus dotes e qualidades nada mais distante da verdade ao lado dessa bondade e da ternura de um coração paternal ele possuía infeliz combinação indomável energia de caráter todas as pessoas que realmente o conheceram podem atestar tal energia de caráter a qual aliás em mais de uma ocasião produziu surpresa e até estranheza em pessoas que somente tinham tido a ocasião de experimentar sua delicadeza e reserva habituais mantinha absoluto domínio de si mesmo e controlava os impulsos de seu temperamento ardente sedia sem vacilar em matérias que não considerava essenciais e mostrava-se disposto a considerar e aceitar a opinião de outros se isso não implicasse em risco de algum princípio nele entretanto não havia nem sombra de fraqueza quando surgia alguma questão em que se fazia necessário definir e manter a liberdade da igreja quando a pureza e a integridade da verdade católica requeriam afirmação e defesa ou quando era preciso sustentar a disciplina eclesiástica contra o relaxamento ou influências mundanas Pio X revelava então toda a sua força e energia de caráter e o intrépido valor de um grande pontífice consciente dos sagrados deveres que sabia cumprir custasse o que custasse era inútil em tais ocasiões tentar quebrantar sua firmeza quaisquer tentativas de intimidá-lo com ameaças ou de lisonjeá-lo com especiosos pretextos ou recursos meramente sentimentais estavam condenados ao fracasso em tais casos ao cabo de muitos dias de reflexão e noites em vigília eu costumava vê-lo com a mão estendida sobre a mesa que ia se fechando pouco a pouco até apertar o punho então erguendo a cabeça com um olhar severo e decidido em seus olhos habitualmente tão serenos e tranquilos me exprimia em frases breves e bem pensadas a resolução definitiva que tomara sem necessidade de mais palavras já se sabia o que era preciso fazer para evitar a dúvida de que eu esteja super valorizando essa faceta do caráter do santo padre e de que muitas apreciações possam estar sendo influenciadas pelo afeto é oportuno lembrar aqui o testemunho de outras pessoas são pessoas que certamente tiveram menos contato com o piu décimo do que eu mas que de qualquer forma por experiência pessoal estavam em condições de exprimir uma opinião digna de levar-se em conta Monsenhor Baldrilar membro da academia francesa e diretor do Instituto Católico de Paris escreveu na revista Prática de Apologética palavras que bem merecem ser reproduzidas aqui seu olhar sua conversação todo o seu modo de ser estavam impregnados de três coisas bondade firmeza e fé a bondade a bondade do homem a firmeza do governante e a fé do cristão do sacerdote do pontífice do varão de Deus tu altem o homo dei mas tu ó homem de Deus esta exclamação do apóstolo subia do nosso coração aos lábios tão logo nos encontrávamos na presença do Papa como nos sentíamos então distante das maquinações do mundo e das manobras políticas que segurança sentíamos ao considerar que daquela boca não sairia uma palavra que não fosse de Deus seria impossível em sua presença pensar em algum artifício ou manobra diplomática para enganá-lo era pelo contrário preciso dizer-lhe as coisas exatamente como elas eram com simplicidade e esperar dele a resposta com a firme resolução de cumprir de bom grado todas as suas determinações às vezes parecia um pouco dura a resposta do Papa com que energia nos ordenava ele que arrancássemos o joio da parte da igreja que estava confiada a nossos cuidados bastava olhá-lo para ler nos olhos suaves e tristes brilhantes no fundo mas velados por uma sombra frases como estas também eu sofro e mais do que vós porque devo atuar em todas as direções repreendendo e castigando era que eu que sou pai pai de todos mas esse é o dever do meu ofício dever a que não posso me furtar é a igreja que está em perigo perigo de fora e ainda pior perigo de dentro nessas condições não tenho o direito de pensar em meu próprio sofrimento pio décimo era o mais sobrenatural dos homens Deus proverá que tinha sempre nos lábios era a expressão autêntica de todo seu ser religioso e moral é esta razão pela qual uma vez seguro de que devia agir em determinada direção não ficava considerando as consequências mas confiava em que Deus saberia tirar um bem maior e duradouro de um mal menor e transitório tinha clara visão do que devia ser feito e essa clara visão nenhuma mentira sofisma ou hipocrisia poderiam enganar com calma sem perturbar-se denunciava e condenava o erro onde quer que o visse nenhuma consideração seria capaz de dobrá-lo pio décimo demonstrou ser um verdadeiro administrador seu nome permanecerá para sempre ligado a reorganização dos tribunais e congregações romanas e a codificação do direito canônico trabalho colossal que foi concluído com rapidez e proporcionará ao governo da igreja maior facilidade clareza força e unidade nenhum papa foi tão reformador e tão moderno no bom sentido da palavra como esse valente adversário dos erros modernistas fiel a seu lema acometeu a empresa de restaurar e renovar todas as coisas em Jesus Cristo houve governos civis que o temeram e desconfiaram dele mas ele foi eternamente amado pelos povos por todos os bons e simples fiéis porque era bom porque era piedoso porque era santo porque era pai santo padre que lindo nome pio décimo era ambas as coisas era santo e era pai revista prática de apologética 15 de agosto 1914 não são menos dignas de nota e comovedoras a esse respeito as palavras de sua eminência o cardeal mercier na sua carta pastoral de 2 de fevereiro de 1915 permito-me reproduzir os parágrafos seguintes a cativante bondade do santo padre nada tinha da sentimentalidade mole do fraco pio décimo era todo ele fortaleza afirma-se que ele foi o autor desta breve oração que os sacerdotes devem dizer em determinados dias por seu bispo roguemos também por nosso bispo forte com vossa fortaleza ó senhor que ele fique de pé e alimente seu rebanho na sublimidade do teu nome era esta creio a nota característica do papa uma feliz combinação de ternura paternal e de firmeza de caráter que o tornava perfeitamente senhor de si conferindo fortaleza e equilíbrio a sua alma e dando a sua fisionomia aquela mescla de gravidade serenidade com descendência e quase jovialidade que tão fortemente atraía e encantava a todos na luta corpo a corpo contra a heresia do modernismo os fiéis admirativos e por vezes empolgados contemplavam o varonil pontífice se nos dias de lutero e calvino a igreja tivesse contado com papas da têmpera de um pio décimo seria por acaso possível que o protestantismo arrastasse a terça parte da Europa a separar-se de Roma pio décimo era um homem de visão clara e de grande determinação não se deixava convencer por agrados ou lisonjas de reformadores tolamente desejosos de infundir sangue novo nas veias da igreja sonhando com uma igreja modernizada de acordo com as fantasias e erros do protestantismo e do racionalismo moderno fiel a tradição católica proclamava novamente o axioma que São Vicente de Lerins discípulo por sua vez de São Cipriano bispo Marte do século terceiro empregava no século quinto contra os propugnadores de um avanço doutrinal que a consciência cristã teria considerado não como um progresso mas como uma revolução na qual teriam desaparecido todos os tesouros do passado nada de inovações que não sejam de acordo com a tradição uma vez decidido o plano de ação o Papa o cumpriu por inteiro por meio de encíclicas e decretos no terreno da doutrina e no da disciplina em trabalhos científicos na imprensa na literatura no ensino de seminários e universidades e também junto às pessoas que mais amava levou a cabo tudo até a realização completa repito com uma energia e perseverança que por vezes desconcertavam quando muito mais tarde for analisada essa linha de conduta tão múltipla em seus aspectos mas de unidade tão perfeita ampla e profunda todos nos sentiremos unânimes em admirar a inquebrantável força de vontade do Papa e agradeceremos a providência o ter salvo a cristandade do imenso perigo não só de uma heresia mas de todas as heresias combinadas amalgamadas umas com as outras de modo mais visível ou menos carta pastoral 1915 o mesmo espírito de Fortaleza se manifesta nas importantes encíclicas e decretos promulgados por Pio X no decurso de seu pontificado nas alocuções públicas nas frequentes admoestações e exortações de todo gênero na correspondência privada convém deixar claro que era o próprio Santo Padre que muitas vezes escrevia por si mesmo as minutas de importantes documentos ou facilitava a respectiva redação com copiosas anotações e apontamentos alguns desses autógrafos escritos com toda clareza assim como muitas cartas particulares ainda inéditas estão em meu poder e posso transcrever do original alguns parágrafos especialmente notável entre outros documentos é a breve e inconfundível exortação que dirigiu aos bispos franceses que consagrou pessoalmente no altar da Cátedra de São Pedro a 25 de fevereiro de 1906 depois da ruptura da concordata pelo governo francês sem reconhecimento e ajuda oficiais referidos prelados se dispunham a entrar em batalha e ninguém podia prever o que os esperava Pio X recebeu privadamente na sua biblioteca e lhes falou dessa forma Estava ansioso para vos ter aqui reunidos para vos dirigir uma palavra de confiança e afeto ainda que sob o sigilo do segredo e para vos exprimir quanto aprecio o grande sacrifício que vos impusestes de enfrentar a pobreza as privações e até Deus não o permita o risco de ver menosprezada e perseguida a vossa autoridade hoje mesmo recebereis instruções concretas quanto a linha de conduta que devereis seguir quando regressardes a vossa pátria e tomar disposta das dioceses que vos foram confiadas não é preciso vos ordenar que cumprais exatamente tais instruções pois bem conheço vossos sentimentos de reverência e obediência para com cada uma das diretrizes da Santa Sé Apostólica no momento oportuno sereis convocados para a Assembleia Geral dos Bispos Franceses a fim de que possais expor vossas opiniões sobre a nova lei civil tão logo tenham sido publicados os seus preceitos a saber se e em que condições será conveniente submeter-se a ela quando e como será lícito opor-lhe resistência etc não é improvável que durante vossa estadia em Roma tenhais ouvido alguma alusão sobre esse assunto e inclusive recebido sugestões relativas ao mesmo exorto-vos a que não tomeis nada disso em consideração já que o Papa até o presente não se permitiu revelar a ninguém sua opinião e antes de proferir a última palavra deseja conhecer os pontos de vista de todos os bispos livres que são de exprimir sua opinião sobretudo naquilo que julguem poder redundar na maior glória de Deus salvação das almas honra do clero e segurança da religião na França só o que vos peço é que nessa próxima assembleia de bispos quando derdes o vosso voto respondendo as perguntas que vos forem apresentadas primeiro vos conformeis com o espírito de Jesus Cristo passando para segundo plano quaisquer considerações humanas segundo vos recordeis de que vivemos para lutar não vim trazer a paz mas a espada terceiro que ao formar vosso juízo considereis o espírito dos verdadeiros católicos de vossa pátria quarto tenhais presente que sois chamado a salvaguardar os princípios essenciais de justiça e a defender os direitos da igreja que são os direitos de Deus quinto que se em alguma ocasião vos vir destentados a faltar com vossa dignidade ou com vossos deveres tenhais em conta não só o juízo de Deus mas também o dos povos que tem os olhos postos sobre vós concluo afirmando-vos que inveja a vossa sorte e que de bom grado compartilharia vossas dores e aflições permanecendo junto a vós para vos alentar mas ainda que materialmente distante estarei em espírito constantemente ao vosso lado e nos encontraremos a cada dia no divino sacrifício da missa diante do santo tabernáculo e ali obteremos forças para a batalha e meios seguros para a vitória nenhuma pessoa a mais salvo eu mesmo esteve presente a essa audiência concedida pelo santo padre na biblioteca privada dois dias depois da grandiosa cerimônia da consagração em São Pedro havia memorizado essa breve alocução mas contrariamente ao costume preferiu lê-la do próprio manuscrito com intuação solene detendo-se em cada palavra para fazer ressaltar com maior firmeza a importância do que desejava dizer aos ouvintes tal energia e tal força de caráter se manifestavam sempre em seu trabalho cotidiano quando se tratava de casos especiais em que era indispensável por fidelidade a seu sagrado dever proferir uma censura ou uma condenação Pio X sempre combinava a severidade com a ternura do afeto paternal e se se via obrigado a punir um culpado sentia ele próprio a falta e a dor do outro refiro aqui um entre muitos exemplos que poderia citar recordo perfeitamente que certa manhã o Santo Padre me confidenciou que receberia em audiência uma pessoa que havia faltado de modo muito grave com seus sagrados deveres era um caso bastante triste a intervenção direta do Papa se havia tornado inevitável pois o escândalo era notório e o faltoso não parecia inclinado ao arrependimento e a penitência nessa ocasião sua santidade estava com aspecto triste e cansado contou que havia passado mal a noite preocupado com essa entrevista e com a necessidade de falar com a máxima severidade estava decidido a resolver quanto antes o assunto mas disse lhe custava enormemente compreendendo o golpe que significaria para o culpado rezai por mim uma ave maria eminência acrescentou para que o senhor abençoe essa audiência e faça com que o interessado não se rebele e não me obrigue a ir mais longe poucas horas depois o Santo Padre irradiava satisfação tudo foi perfeitamente bem exclamou sorrindo o infeliz terminou por confessar que era verdade tudo o quanto eu dizia não poupei o rigor mas graças a Deus submeteu-se e agora teremos que fazer todo o possível para ajudá-lo quando impunha alguma punição a severidade do seu semblante e a sonoridade solene de sua voz produziam uma impressão terrível na pessoa faltosa mas a cólera de Pio X era a cólera do cordeiro a cólera santa que não é pecado a doença o cansaço ou a dor sofrida por outros especialmente pelas pessoas que conhecia mais intimamente ou pelas que estavam a seu serviço ainda que em ofícios muito modestos despertavam infalivelmente sua mais profunda compaixão não descansava sem ter assegurado de que haviam sido aliviados não não preocupeis com respeito a tal pessoa escrevia em casos desses já fizestes o que estava a vosso alcance menos ainda vos deveis preocupar a meu respeito já que gozo de boa saúde e vivo feliz e contente com o bem-estar dos que me são caros só me aflige o temor de que eles possam sofrer assim pois coragem outras vezes dizia não vos deveis preocupar pelos temores expostos pelo bispo nome do bispo sua escolha foi efetuada depois de sério exame confiemos em que o senhor abençoará seu apostolado em todo caso a responsabilidade pela nomeação não é vossa é também minha e ambos a compartilhemos em paz assim pois avante coragem era inigualável a sensibilidade do seu temperamento afetuoso sem embargo disso não havia em Piu Décimo a menor marca de sentimentalismo débil ou de emoção não razoável como acertadamente afirmou o cardeal Mercier era forte o caráter de Piu Décimo quando acontecia de outra pessoa não conseguir dominar a própria emoção e entregar-se em sua presença a uma excessiva manifestação de sentimentalidade a resposta que imediatamente saía dos lábios do Papa era seja homem acompanhada de um gesto enérgico e firme na minha opinião o fino senso de humor de Piu Décimo já teria bastado para evitar que as emoções dominassem seu espírito além do razoável posso ilustrar essa última observação com um pequeno episódio em 1912 ia ser solenemente inaugurado o campanário restaurado da Catedral de São Marcos em Veneza o Santo Padre naturalmente tinha acompanhado com maior interesse a reconstrução do histórico monumento tão estimado pelos venezianos fora ele próprio que quando patriarca assentara a primeira pedra do novo edifício um dos novos sinos havia sido doado por ele era fora de dúvida que em seu espírito recordações muito gratas estavam associadas ao velho campanário pouco antes da brilhante cerimônia que deveria marcar a conclusão do empreendimento a imprensa divulgou a notícia de que o governo italiano pretendia instalar um fio telefônico direto entre Veneza e o Vaticano através do qual sua santidade poderia ouvir o sino de São Marcos a notícia acrescentava que os médicos do Papa haviam desaprovado o projeto porque sua saúde poderia ficar abalada pela emoção que ele teria esse falso rumor fez São Piu X morrer na realidade a ideia de solicitar ao governo italiano a instalação da linha telefônica direta entre Veneza e o Vaticano havia sido lembrada por alguns amigos um tanto exaltados do antigo patriarca de Veneza mas Piu X não aceitou a proposta por iniciativa própria sem que os médicos tivessem precisado interferir e sem que tivessem manifestado qualquer preocupação pelo abalo que a saúde de sua santidade poderia sofrer Piu X morreu de bom grado dessa história e comentando-a me disse de bom humor será que julgam que sou uma jovenzinha? Sinceramente não aceitei a sugestão dessa boa gente entre outras razões porque provavelmente a linha telefônica estaria tão barulhenta que eu quase não conseguiria ouvir e piscando o olho acrescentou além disso já tenho sinos até demais para ouvir em Roma esse acréscimo tinha duplo sentido com ele o santo padre aludia ao interminável repique dos sinos de São Pedro tão perto de seus aposentos que às vezes lhe era penoso suportá-los mas os familiarizados com a expressão italiana sentire trope campane ouvir sinos demais compreenderão facilmente que estava querendo aludir principalmente ao antagonismo inevitável de opiniões petições e queixas com que tinha que se defrontar continuamente possuía coração alegre e amável vontade firme e varonil eram tais qualidades apoiadas por sua confiança em Deus que lhe permitiam suportar corajosamente o peso e as preocupações do seu árduo ofício